12 horas e 24 minutos, a gente já traz neste bloco a ronda policial do programa da comunidade e os detalhes sobre a prisão de um homem suspeito de homicídio. Ele foi apresentado hoje, Márcia Lasmar, na delegacia de homicídios. Quem vai trazer as informações pra gente é o Danilo, que tá na tela do programa da comunidade e conta como é que foi essa apresentação. Olá Danilo. É isso mesmo, Márcia Amaral, a gente tá aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde mais um suspeito de homicídio, desta vez o Arnali Sompinho de Moraes, de 20 anos, mais conhecido aí como Arnaldinho. Ele é suspeito de ter cometido um crime ano passado, em fevereiro do ano passado, do Raifran. Conta um pouco pra gente como é que foi essa prisão. Tinham mais dois suspeitos, confessos, uma mulher e um adolescente, e o motivo não tá aparente bem claro. Conta pra gente como é que foi esse... Nós não temos dúvida de que ele é um dos autores. Segundo demonstram os autos de inquérito, ele teria sido o autor das pauladas que vitimaram o Raifran, enquanto a Luana e o Piu Piu foram responsáveis pelas estocadas de gargalo e também pauladas. E tanto fundamento tem, que o Ministério Público opinou favoravelmente pela prisão e o Judiciário decretou. Ele hoje trouxe um fato novo, dizendo que da participação do irmão, esse fato é novo, nós vamos investigar, mas não temos dúvidas da participação dele. Ele fala isso agora talvez como tática de autodefesa, na medida em que não há ninguém presente aqui, então é natural essas pessoas jogarem a responsabilidade para os outros. Mas nós vamos checar, vamos intimar o irmão dele para saber da participação, se sim vai ser indiciado, provavelmente vai ter a prisão pedida também. Se não, o que nós acreditamos que seja viável por conta do depoimento dos outros dois participantes, nós vamos dar o caso como encerrado e encaminhá-lo à justiça. Obrigado, delegado. Volto com você no estúdio, Márcia Amaral. Obrigada, Danilo. E aí a gente traz aí, Amaral, mais uma vez uma situação em que a pessoa se vê numa situação complicada, que se colocou e quer entregar a todo mundo e até às vezes acusar a gente que não tem nada a ver com a história. Cabe à delegacia, cabe ao doutor Ivo aí gerenciar esses trabalhos para poder verificar se realmente existe a participação do irmão dele ou se é balela para poder tirar o foco das investigações que é sobre ele. Amaral. Olha, veja que pena, né, Márcia Alasmal? Um jovem que poderia estar nesse momento com toda a força de trabalho, resultando em coisas boas para a sociedade, mas infelizmente suspeito de homicídio, preso e agora vai cumprir pena no melhor da idade para trabalhar. Que lamentável. Nós seguimos com o programa da comunidade. Você sabe, Márcia, que eu sempre falo aqui da importância de investimentos na escoação da produção rural. Não adianta o produtor rural plantar e ele não ter como escoar a sua produção e isso se faz hoje basicamente por meio do rio e por meio de ramais e vicinais. E uma dessas estradas é antiga e ela fica em Nova Olinda do Norte e é conhecida como a Estrada do Fontenelle. Por muito tempo, infelizmente, ela foi motivo de sofrimento para o pequeno produtor. Mas agora as coisas começaram a mudar, como nos mostra na tela do Agora o repórter Jackson Salvaterra. 192 tablets foram entregues para professores efetivos da Rede Municipal de Ensino das Zonas Urbano e Rural, que ministram aulas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, através do projeto Pacto pela Educação. O governador José Melo esteve em Nova Olinda do Norte neste fim de semana fazendo a entrega dos equipamentos tecnológicos. São métodos que vêm para que a educação alavanque tanto no interior quanto na cidade e faça também o professor entrar no mundo da tecnologia para ser mais eficiente do seu trabalho. A educação é ela que prepara uma sociedade mais ajustada, mais preparada de fato para encarar a realidade. Então é um investimento que nós consideramos de grande importância para melhorar a qualidade de ensino do nosso estado e do nosso município. Durante o dia aproveitou a ida até o município para acompanhar como está o andamento do asfaltamento da estrada do Fontenelle. Agora vamos lançar o Plano Safra, que é aquele plano que vai incentivar a produção de forma muito mais forte, com os incentivos que o Plano Safra traz, com os subsídios que ele traz, aproveitando que as estradas estão aí asfaltadas para criar peixe, para colocar fruticultura, transformando a vida daqueles que ao tempo todo estavam ali no cabo do machado da passada da enxada, trazendo a mecanização para aumentar a capacidade de produção dele, aumentar a sua produtividade e com isso realmente transformando a vida das pessoas. A gente inaugurou o Centro de Confessões de Nova Olinda, onde será realizado diversas atividades folclóricas e esportivas. De acordo com informações da coordenação, aqui na Arena tem capacidade para 21 mil pessoas, já nas quatro arquibancadas, mais 6 mil, totalizando 27 mil pessoas. Durante 10 minutos, os grupos de dança se apresentaram para centenas de pessoas que foram até o Centro Cultural e Esportivo. A cultura ganha muito com isso, as danças ganham um espaço muito bom para a gente fazer nossos ensaios, fazer os eventos, né? Poder trazer até outras danças de outros municípios, participar dos arraiais, das quadrilhas, das outras danças, forró, bombais. É muito bom isso aqui, é um ponto muito positivo para a gente, esse espaço que nós ganhamos, né? Como é festeiro o povo de Nova Olinda do Norte, viu, Marcelás? Mas essas imagens aí, as últimas, foram do Taracubil, que é o Centro Cultural, você sabe que Nova Olinda, a respeito de Parintins, também tem dois bois, e é uma festa muito bonita de ver. Vamos ver a população empenhada nisso e esses resultados todos. A cultura forte agora com essa estrada e mais essa modernização no ensino municipal lá de Nova Olinda, aí vai tudo isso trazer um grande acréscimo aí a toda a população de Nova Olinda, né? Eu acho muito legal, achei muito interessante tudo isso que a gente trouxe e que a gente mostrou aqui sobre Nova Olinda. Deixa eu agradecer aqui a tripulação, toda a tripulação da Lancha Iana 3, o pessoal ali que é muito empenhado e que trabalha muito, mas muito mesmo, e que estão assistindo a gente lá no Tarumã, Zona Oeste da capital, Iana 3. Vamos mandar um beijo, beijinho, rapidinho. Vamos lá. Beijo! É, beleza. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta, 12h30. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.